Estamos falando sobre finanças, agora a gente destaca o mundo dos negócios. O PIX ganha espaço em uma velocidade surpreendente e desbanca o boleto na preferência do comércio. O nosso comentarista de business, o Bruno Merck, nos estúdios. Bruno, bem-vindo mais uma vez. Quer dizer que mesmo com todos aqueles problemas de segurança, o PIX vai tomando espaço. Exatamente, Tiago. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Faz um mês que nós falamos aqui no Jornal da Manhã do aniversário de um ano do PIX, este verdadeiro sucesso nacional. O brasileiro realmente aderiu ao PIX e esse meio de pagamento instantâneo já tem 112 milhões e 600 mil usuários, isso até meados de novembro. Desse total, 105 milhões e 200 mil são pessoas físicas. Metade da população brasileira se cadastrou para fazer o famoso PIX. No primeiro ano do novo sistema de pagamentos, o Banco Central estima que mais de 45 milhões de pessoas que não realizavam transações eletrônicas, agora fazem transferências via PIX com muita frequência. Mas os desafios vieram na mesma medida. O PIX não era comum no comércio até meses atrás, porque muitos lojistas não credenciaram seus estabelecimentos. E muito pela falta de hábito dos comerciantes, que por incrível que pareça, muitos estavam acostumados com os boletos. Mas isso, Tiago, tem mudado numa velocidade avassaladora. E como o setor do varejo vem optando mais por receber o PIX, porque vai lembrar também que aí você tem a alternativa das maquininhas que tem a taxa, né? Exatamente. Olha, são em vários. O PIX tem ganhado escala principalmente entre pequenos e médios varejistas. De acordo com uma pesquisa feita pela Escola de Negócios Fundação Dom Cabral, o dinheiro em espécie é um meio de pagamento favorito dos comerciantes, com 50% do total. Em seguida vem o cartão de débito, com 18,4%. E agora a novidade, o PIX surge na terceira posição, com 15,6%. Essa é a grande mudança de comportamento, porque o PIX desbancou o boleto. Agora, se a gente excluir as grandes varejistas, o gosto pelo PIX é ainda maior. Entre pequenos e médios comerciantes, o dinheiro ainda é o preferido, com 53%. Mas o PIX já empata com o cartão de débito, ambos citados por 16% dos entrevistados, num universo de 500 varejistas de grande, médio e pequeno porte, que foram pesquisados de todas as regiões do país. Mas entre as grandes, o PIX também impacta. As lojas Renner, por exemplo, informam que o PIX já ultrapassa 1 milhão em transações nos canais online, o que representa 11,6% dos pagamentos. Deixa eu dar um outro exemplo. Grupo Pão de Açúcar, cerca de 10% das operações realizadas nos sites são pagos pelo meio instantâneo. Ou seja, Tiago, o velho e tradicional boleto, que todo mundo vai ali no balcão, faz boleto, vai perdendo espaço no comércio brasileiro. Está com os dias contados e o PIX vai avançando ainda mais. Bruno Meire, nosso comentarista de negócios, bom trabalho para você. Até mais tarde.